Se inscreve aí, se você não tá inscrito, já se inscreve e comenta qualquer porra. O Legião, cara, nunca foi uma banda que eu parei e falei, pô, apesar de gostar de algumas músicas e tal, pra mim a melhor música do rock nacional é Tempo Perdido. Cara, aquilo não é, não. É pra eu talvez seja a minha preferida, né? É sensacional, entendeu? Mas não é uma banda que eu falo, cara, vou pegar, vou sentar, vou ouvir Legião. Puta, eu tenho isso, é medita? Eu coloco logo, eu fico lá, cara. Na época, tô falando isso na época, porque assim, eu, isso foi em 86, que eu comecei assim, 86, 87, eu só ouvia desgraceira. Porque teve uma fase que você só ouvia? Só, é, 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 só, é, é, cara, na nacional, eu ouvia, tinha, é, dorsal atlântica, tinha vulcana, Parada totalmente, até hoje, até hoje, o pessoal não conhece, vulcano é uma banda de santos que é cultuadíssima, cara, o pessoal pouco conhece. Os pessoal só acham que é liberal, é, acham que é liberal. É, os pessoal só acham que só tem isso lá, né, cara. O cara, a banda de santos é vulcano, sem sombra de vida, sem sombra de vida, inclusive, se você for, pois é, se você for pra fora falar de vulcano, cara, de santos, só que é assim, black metal, tipo Venom. Pra quem não conhece, é Venom, é, pra que eu ouvia, né, aí, você começa o negócio de colégio, tal, não sei o que, né, né, e o rock nacional explodindo, né, é, que, o traje, entendeu? Aí, aí, você começa, fala, cara, deixa eu ouvir isso, aí você começa, e tal, foi quando eu comecei a ouvir o rock nacional, não, extremo, rock nacional. Sim. Porra, aí que eu comecei a ouvir, porra, o Capital, o primeiro disco do Capital, de 86. É muito bom. Você, de Brasília, pra mim, era o concreto, já achou, e o Capital inicial de 86, cara. Bom, 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 de fato, é. Entendeu? Psicopata, Fernandes, Caíno, música urbana, sensacional. Sim. E, assim, cara, o Paralamas, o Paralamas não, o Legião, eu gostava, mas gostava. Tá. É como, assim, hoje o capital inicial já não me bate tanto quanto bateu nos anos 80, entendeu? Mas o Legião pra mim ficava um pouco abaixo dos outros dois. E até a maioria das pessoas o Legião é o top do top.